E aí galera, tudo joia? Estamos ultrapassando agora os nossos 1.500 vídeos na internet. Estamos também agora chegando a 550 inscritos, então temos muito a que comemorar. E todos aqueles que têm acreditado neste canal, todos aqueles que têm inscrito, comentado, dado o seu like, todas as pessoas que têm compartilhado a Palavra do Senhor, têm compartilhado também os nossos vídeos, nosso dia a dia. Deixo aqui primeiro a gratidão a Deus por ter me sustentado nesse ministério difícil, esse ministério online. Deixo aqui também a gratidão a todos aqueles que estão me ajudando, que me incentivam nesta caminhada. Deixo aqui para você, meu amado, continue vendo os nossos vídeos, continue nesse ministério, nos ajude a levar essa preciosa semente, levar as boas novas do Evangelho e a mostrar para as pessoas o valor essencial da vida e o valor essencial também na vida humana de servir a Deus e o valor essencial na vida humana de trabalhar, meu amado, de conseguir os seus sonhos pelo trabalho, esforço, conseguir os seus sonhos através de uma dedicação total. Mas primeiro entendendo que tudo aquilo que coloca nas nossas mãos pertence a Deus. Nós somos apenas administradores, tanto do tempo, quanto de todos os bens que Deus coloca nas nossas mãos. Porque nós entendemos que da mesma forma que nós chegamos aqui neste mundo, nós iremos partir. Mas no tempo que estamos aqui, vamos ser bons, mordomos, administradores dos bens, de tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. É isso, meu amado, deixo aqui toda a gratidão, que Deus o abençoe. Pastor Danilo Nunes, o seu amigo de todas as horas.